Tricolores de sangue e grenar, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz. Eu aqui, Aloysio Serra, com meus companheiros Deco, Gonçalves e Beto Serra. Pra gente falar de mais uma vitória, é tão bom falar de vitória, né, cara? É tão bom pra gente não ter que vir aqui pra xingar um monte de gente, pra ficar puto porque perdeu ou empatou, principalmente jogos que te dava pra vencer. Vamos aqui falar de Fluminense 1, Internacional 0, jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, só faltam três, né? Que jogou, manteve o Fluminense na sétima posição, mas abriu quatro pontos de vantagem para o oitavo colocado, que é o Internacional. E agora a gente tá ali, ó, jogando no cangote ali do Bragantino. Do Pontinho. E uma vitória pode deixar a gente em terceiro, né? Em quarto ali. É, quarto no caso, né? Boa noite, Deco. Boa noite, Aluísio. Boa noite, Beto. Assim, antes de começar o jogo, eu tinha que ter comentado, né? Que eu tinha me arrependido de ter ido pro jogo. Assim, sem mencionar o final, né? Sem mencionar o final. Mas a forma de jogar o Fluminense fez eu perder o arrependimento de ter ido pro jogo. Porque, porra, cara, ele ia estar muito puto se eu tivesse lá pela forma de jogar, cara. Vindo o Inter jogar o tempo todo, foi só se defendendo. Mas toda a atmosfera, né? Mas indo para o final do jogo, o final apoteótico que foi, assim, a entrega do time foi fenomenal. A torcida, meu irmão, o craque do jogo é a torcida. Que, porra, tá de sacanagem. Dá orgulho de ver os elogios pra torcida. Mas muito bom. Meu irmão, quando a torcida festa com o time, não tem quem segure, irmão. Então, você tem que puxar a torcida pra você. Viu como é que é? Se entregou, torcida abraça. E é isso aí. É só fazer a parte que a gente... A nossa parte a gente faz. A nossa parte a gente faz. A parte de vocês. A gente tá pedindo pra vocês ganharem todos os jogos. Tô pedindo pra se entregar todos os jogos. Isso aí. É, queria parabenizar também o Wellington, irmão. Que partida do Wellington. Eu ia falar uma coisa sobre o Wellington. Eu tava meio puto falando sobre... E o Bobadilha, cara. O Héctor, ele não tem culpa de ser o que ele é. De ser limitado como ele é. Mas, porra, no final do jogo, eu via ele disputando bola de cabeça sem parar, entendeu? Sejamos justos, cara. Tem que reconhecer. O cara honrou a camisa. Embora eu não goste dele, honrou a camisa. É isso. Sejamos justos. O maluco... O cara se impôs. O cara não deixava ganhar no grito. Perturbava a Júlia mesmo. O David de Braz. O David de Braz. Ele é fã do David de Braz. Ele é fã. Foda-se. Me julgue. Ele é fã. A Lengara arrebentou, meu irmão. Time Tullo, parabéns. Pô. Felizasso. Beto. Boa noite. Boa noite, Lolo. Boa noite, Débio. Alguém quer um pouquinho de café? Naquele jeito que eu gosto, vocês sabem. Copo cheio, né? É. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Gente, primeiro eu não tô aqui pra entrar em polêmicas e não vou entrar em polêmicas. Eu só quero dizer que eu tô com essa camisa aqui em homenagem à grande e verdadeira torcida do Fluminense. Que não é só a Yang Flu, é claro. Não. Grande e verdadeira foi polêmica agora. As grandes e verdadeiras torcidas do Fluminense. Ah, tá. Melhorou. E dizer que eu me senti muito representado pela torcida do Maracanã, por todas as músicas que cantaram, todas estão de parabéns. E pelo que fizeram hoje, o craque do jogo com certeza foi a torcida. Como o Deco falou, eu até ia falar, mas não precisa ficar repetindo. Não precisa ganhar todo o jogo, mas se entregar todo o jogo. Tanto é que o Fluminense não jogou bem. A gente vai analisar daqui a pouco o jogo. Tomou a surra de posse de bola, né? Mas a torcida o tempo todo ali com eles e eles o tempo todo com a torcida foi uma parada do caralho. Do caralho. Não tem o que reclamar. E também frisar aí a participação, na minha visão, do Fred no banco ali, depois que ele saiu. O cara muito participativo. Já é melhor treinador do que o Maracanã, na minha opinião. O jogo que fez o Wellington, como vocês falaram. O Calegari. O Marcos Felipe. Porra, aquela defesa que o Marcos Felipe fez é sacanagem, né? É sacanagem. Ele garantiu a nossa vitória. O Marcos Felipe garantiu a nossa vitória. Sim. O Bobadilha entrou bem pra caralho. E tem alguns outros. Acho que o que mais destoou mesmo, vocês podem discordar pra mim, foi o Calde Paulista, que eu não consigo gostar desse cara. John Ares não foi bem. De resto, eu gostei da entrega do time. Agora, é com vocês, é que eu já falei pra caralho. E vence tudo, né? Isso, porra. Vamos tentar analisar um a um. Deixa eu falar de um por um. Deixa eu botar os diálogos aqui. Os comentários. O Diego, quando carregar eu aviso. O Diego, quando eu vi, ele jogou com vontade. São limitados mesmo. Então, Caio Paulista, Luca, o trio mágico. É, cara. É dureza. Cara, é aquilo. Eu vou pincelar uma coisa aqui que eu queria falar. O jogo parecia um jogo de Libertadores. Esse jogo parecia um jogo de Libertadores. Tudo, né? Desde a atmosfera, a torcida, o jogo, o time. É. Jogo grande, né, cara? Eu não gosto muito de criticar o fórmula como a gente jogou. É o seguinte. A gente fez o gol muito cedo. Eu acho que a gente abdicou de jogar muito cedo. Mas eu acho que o Marcanho, ele confia demais que esse time vai meter gol num contra-ataque. Só que, cara, de quem ele depende pra contra-ataque, é difícil. Caio Paulista, é foda. Pô, o Fred não tem como puxar contra-ataque. Ele pode dar um passo. Aí corre o Caio Paulista, faz merda. Fica difícil. A gente teve chances. A gente teve chances. Foi como o outro tava falando no grupo do Panorama Tricolor. E eu acho que ele tem até razão. Se eu já tivesse colocado o Casares, ele já tinha decidido o jogo, cara. Ele já tinha achado uma bola enfiada. Provavelmente. Então tem que ter um pouco de inteligência também na hora de você montar a estratégia de jogo. Essa é a minha crítica. Entendeu? Porque a gente tava... Eles foram dois goleiros pro banco, né? Eu entendo que a gente tava com muitas... É, também tem essa questão do banco, mas eu sempre critico isso mesmo, então. Não vou nem... É, tu saco cheio de falar isso. É, tu saco cheio de falar a mesma coisa. O que acontece? A gente foi com muitos desfalques hoje, realmente. A ponto de ele precisar escalar o Wellington e o Calegari na volância é que a merda tá concretizada, né? E vencemos. E ainda assim, vencemos. O Calegari fez um partidaço. E eu não tinha medo. Quando eu vi o Calegari escalado, eu falei... Estamos tranquilos. Eu tinha. Eu tinha medo do Wellington. Do Calegari, eu não tinha, não. Eu já falei mil vezes, mil vezes. Duas mil, três mil, cinco mil. Cara, mas... É volante. Ele foi volante, cara. Ele foi volante. Essa lateral não é porra nenhuma. Ele é um merda de lateral. Ele é um ótimo volante com merda de lateral. Ele quebra um galho. Ele é tipo o Jean. O Jean que jogou no Fluminense. Ele era volante. Às vezes era deslocado pra lateral. Já era foda. Respeito, Jean. A galera é isso. Não, tô falando assim. Em termos de função. É exatamente o que o Jean fazia. Você pode ponderar que o Jean era melhor que ele, ok? Sem problema. Mas é entender a função dele. É porque tem concorrência maior. Foda-se, porra. Hoje ele mostrou que ele pode ser um cara pra preencher a titularidade. Se ele mantiver uma constância. Tem que jogar quem tá melhor. Quem estiver melhor, ele joga. Então, o problema pra mim do jogo foi esse. A gente podia ter resolvido esse jogo antes. O jogo eu contou porque o Inter se abriu muito. O Inter tá num momento muito ruim. Eles pressionaram, pressionaram, pressionaram. O jogo inteiro. Mas no primeiro tempo, muito mais do que no segundo tempo, na minha opinião. No primeiro tempo, eu acho que eles tiveram um domínio muito maior até. Não conseguiram abrir o placar. Eu acho que foram nos dois tempos. No segundo tempo, eles tiveram um gászinho ali no início. Depois que trocou, botou aquele tal daquele Maurício, que é um ótimo jogador. Eles deram uma apertada. Os caras perderam alguns gols ali. Pelo menos uns dois gols. É, mas não fui... É assim. Mas pegamos um tom muito claro. Cara, eu consigo lembrar da defesa. Foda que ele fez. E aquele chute que passou rente também. Porra, foi rente. Sério? Eles também foram muito inofensivos, né? Cara, Timóquia, eles tocavam, tocavam, tocavam e não conseguiam entrar. A defesa tava bem postada. A gente tava muito bem fechado. A gente tava muito bem fechado. A gente tava muito bem fechado. Teve uma oportunidade que eles tiveram contra-ataque. A gente tava com superioridade numérica. Porra, e eles iam levantar a bola. Caralho! Porra, igual... Porra. Sem contar nossos contra-ataques, né? É muito burrice, cara. Entendeu? Mas a gente teve mais chance, eu acho, pra fazer o segundo gol. Você falou que o Marcos Felipe garantiu a vitória. Eu acho. Mas também o Caio Paulista garantiu um 1x0 também. É. Porque, porra, a gente teve uma porrada de chance, meu irmão. Porrada de chance com ele, cara. Porra. Passar pra vocês comentarem mais sobre o jogo. Só pode dar mais alguns comentários aqui. O Zé Eduardo Magalhães, né? Se chegando sempre. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Bem-vindo. O Zé concorda plenamente com você, Luz. Jogamos com o espírito de Libertadores. É isso. Aí, viu, Lú. Ele concordou contigo. Não, quando é o óbvio, ele concorda, pô. Eu acho até que é o... Brincando, tá, Zé? Eu acho assim, que até o time me mostra, assim, que o time quer a vaga na Libertadores, sabe? Eu não estava... Eu não tinha essa certeza. Eu achava que eles estavam meio acomodados. Mas esses últimos jogos mostram que, sim, eles estão jogando a sério. Eles querem realmente a vaga. Vamos ver se vai conseguir, né? Espero que sim. Deram um grande passo hoje. Vai, claro que vai, cara. O Zé, você não mora que não agora. De alma lavada. Ah, boa, Zé. Muito bom. Representou. Aí. Que coisa maravilhosa, Zé. Rodrigo, Moreira. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rodrigão. Bem-vindo. O Diego Cordoville. Tá legal e ótimo como volante. Verdade. Mas, cara, ele sempre foi um bom volante. Na base, ele jogou de volante também. Muito raçudo, cara. Ele jogava com Wallace. Inteligente, cara. Ele jogava com Wallace e com Martinelli, cara. Entendeu? Ele é muito inteligente, hein? Ele é inteligente, cara. O Diego Cordoville. Se eu fosse o treinador, eu tentaria abastá-los no meio de Jesus. Como lateral horrível. Ainda bem que tu não é treinador, cara. Ainda bem que você não é. Não é, né? Talvez. Não é baixo do Martão. Difícil de defender agora, hein, cara. Meu Zé. Graças ao Edson. Mas estamos juntos, Diego. Estamos juntos. Professor Feário, boa noite. São Santos Tricolores. Valeu, Papiro. Fale mais aí sobre o jogo. Pincelou apenas. Diga as suas impressões. O jogo foi aquela tônica, né? Foi a gente se defendendo o tempo todo e o Inter tentando entrar. Mas o Inter não espertava tanto. A gente ficava mais tentando, mas foi bem postado. Mas, assim, eu faço de forma individual mesmo. O Márcio Felipe muito seguro. Aquela defesa que ele fez, pô. Pelas defesas do campeonato, pode botar aí. Samuel Xavier foi lateral raiz. Ele não brincou. Bicou para lateral mesmo. Tive essa. Muito limitado lá na frente. Tinha hora que ele podia tentar fazer os cruzamentos. Ele ia para a linha de poupa. Ele ia para a bola e perdia. Cavava a falta de necessária. Mas, no total, ele foi bem. A zaga... O look do David Bryce foi foda, né? O David Bryce, líder nato. Não falaram, né? E foram testados para cacete. E o David Bryce... Tu vê o Fred orientando lá na frente e o David Bryce orientando lá na defesa. Ou seja, é isso aí, cara. Todo mundo tem que se ajudar. Todo mundo tem que falar, né? O Marlon foi bem. Porra, o Edton, porra... Preencheu o espaço todinho no meio de campo. Carangalho, monstro. Iago, monstro. Luiz Henrique foi apagado. Eu gostei dele. Eu achei muito apagado. Tinha jogadas que ele podia ter tocado. Ele tentava checar. Sabe, desnecessário. Eu acho que o Luiz Henrique está 100% ainda, cara. O Caio Paulista... O Caio Paulista... O Caio Paulista horroroso. O Caio Paulista. Cara, ele arranca com a bola, manhã. Ele arranca com a bola. Ele é tão... Ele é tão... Ele é tão imprevisível que nem os companheiros sabem como se posicionar do lado dele. Porque não sabe o que vai fazer. Assim, os toques dele é sempre à frente. Ou seja, ele não toca no pé. Hoje ele vai bastar para o gol. Pô, o A já entrou na hora pedindo a bola. Ele carregou um pouquinho a bola, mas ainda tocou forte ainda. Eu achei que ele ia juntar no gol. Passa de um metro e erra. Pô, cara. Pois é, cara. Ele é muito bom, cara. É muito bom. Cara, assim, eu não entendo o jogador que é canhoto e faz todas as jogadas para levar para a direita, cara. Ele sempre estica para a direita. Caralho, meu irmão. Vai apontando para a esquerda e vai indo. Pô, ele faz tudo ao contrário, cara. Mas, cara, assim, o Luka entrou com raça. O Luka entrou... Graças a Deus e o Luka nunca faz. É bem no final. Graças a Deus. Eu achei que o Fred se arrastou. Eu achei que o Fred tinha hora que dava até pena, mano. O Fred... Ele sempre saiu do intervalo, né, cara? Caia só assim. Ele foi dominar que foi triste. Porra, caia só assim, mano. O Fred jogou muito mais quando ele saiu, né, mano? É. É. O Fred caia só assim, dava pena. Bobadilha... Bobadilha é um touro, né? É um touro. Cara, o Bobadilha é forte demais, velho. Ele é forte. Ele é forte. Só que ele pensa em jogada, só que o corpo dele não acompanha. Não acompanha. E tem 10 boas de jogada. E tenta também, acho que para a maneira. Ele deu 3 bolas para o Caio Paulista, cara. Pois é. Mesmo assim, dá 3 bolas para o Caio Paulista. Podem me julgar. A gente vai pra dele na Libertadores ano que vem. Eu achei o time todo... O time todo foi parelho. Mas estuou mesmo o Calegari, o Iago e o David Braz, ao meu ver. Estuou para cima, né? Não, ninguém estuou para baixo. Só o Caio Paulista que é a mesma de sempre. Para não ficar repetindo. Beto, o que você achou do jogo? Diga aí, suas impressões. Bom, a minha análise vai ser rápida porque eu não vou precisar falar de um a um porque eu não gostei. Foram o Caio Paulista, o Caio Paulista, obviamente. Samuel Xavier, eu não gostei muito dele. E o John Arias, também não gostei do John Arias. Acho que entrou muito desligado, não entrou bem. E o resto, todo mundo se empenhou, né? É claro que a gente fica incomodado quando a gente vê o nosso time sendo imprensado no campo de defesa, mas essa é a proposta do Marcão, infelizmente. É o marconismo, né? Agora, eu acho que a gente tem que ser mais eficiente quando a gente sai, né? Porque não dá pra você ficar o jogo todo sendo imprensado e desperdiçar as oportunidades no contra-ataque. Entendeu? O problema não é jogar de forma reativa, o problema não é jogar se fechando, o problema é não aproveitar as chances nos contra-ataques. É difícil, cara. Entendeu? Então, o que eu tenho pra reclamar é isso. A gente precisa ser mais eficiente. Tá? A gente não vai ganhar campeonato nenhum desse jeito, porra. Agora, hoje eu não tenho coragem de reclamar de nada, cara. Eu tô com a imagem da torcida na cabeça ainda cantando. Cara, eu alguns dias atrás, algum tempo atrás já, eu falo que a torcida do Fluminense acabou. Eu estava redondamente enganado, eu peço desculpa. Não acabou porra nenhuma. A torcida ressurgiu hoje. Que jogo, que atuação da torcida do Fluminense, cara. Foi uma parada sensacional. Mas uma coisa, como é bom ver o gol do Fred e como foi legal ver o Fred no banco também. Acho que é mais ou menos isso aí. Não é que a torcida surpreendeu ou não, cara. é internet diferente da arquibancada, irmão. Arquibancada que manda. Computador é uma coisa, ficar no celularzinho é uma coisa. Mas quando tu entra na atmosfera do estádio, do Maracanã, da arquibancada, você não tem como. Não tem como. Hoje a torcida voltou a ser torcida, graças a Deus. É como o Ander postou, né? O Ander foi pro Maracanã, ele postou com uma frase, a foto do Maracanã é uma frase assim, o Lu Maracanã há quase 50 anos e ninguém tem o direito de me dizer como eu tenho que torcer. Exatamente. É mais ou menos isso. Com essa frase do Maracanã. Só pra finalizar, quem é da arquibancada vai ser sempre da arquibancada. Só isso. É isso aí. Vou botar um comentário aqui antes de fazer uma pincelada numa coisa que eu quero falar. O Caio Paulista faz o que de titular ainda. Então, o Beto falou uma parada muito feliz no que ele falou. A gente não vai ganhar campeonato nenhum assim. E o problema todo é que você não pode esperar jogar de forma reativa no contra-ataque, por exemplo, com um jogador que não produz como o Caio Paulista. Não é porque eu não gosto dele, não é porque ele é fraco, porque ele não vai ser produtivo pro time, cara. Se a proposta fosse carregar a bola e gastar o tempo, tá bom, podia botar o Caio Paulista ali. Mas não é bem assim que funciona, né? Se a gente tivesse 3x0, Fluminense, ia botar o Caio Paulista, tá bom, pra correr ali, pra arrumar a pauta, pra gastar o tempo, tá bom. Ou ia botar o Ganso pra segurar o jogo, entendeu? Estratégia, ok, faz parte. Até você botar um jogador limitado pra cumprir uma estratégia, como foi o Wellington hoje, se der certo, ok, cara, mérito teu, como treinador. Entendeu? A gente tem mais a que entender. Só que não adianta o Marcão querer, porra, botar chifre em cabeça de cavalo, querer marretar prego com colher, cara, que é o que ele tá tentando fazer. Ele tá tentando marretar prego com colher. Hoje deu certo, graças a Deus, ainda bem. Porque eu achei que a gente ia ser castigado, cara. Eu achei que a gente cara. Eu achei que o Inter empatasse. E vou te falar, se o Inter empatasse, seria justo. Seria justo se o Inter virasse. Seria justo se o Inter vier o jogo. Não sei. Mas não, eu já não acho. O futebol não é... Eu até digo que você... Porque o futebol não é justo e nem tem que ser. Exatamente. Mas não foi esse massacre também. Foi um passe de bola grande. Foi um massacre. Eles não foram eficientes. Não se eu vi esse massacre. Eles não foram eficientes, de fato. Mas assim, eles incomodaram muito. Eles incomodaram muito. A gente teve que correr muito atrás da bola. Então, isso incomoda quem tá no estádio. Mas equilibrou. É uma aflição do caralho. Eu ruí todas as minhas unhas. É. Mas depois que ele tomou o Bobadil, ele equilibrou. Porque botou o cara rápido lá e abriu contra-taque. Quando ele colocou o Bobadil, a coisa melhorou um pouco, sim. Porque ele tirou menos um, que era o Fred. E aí ele conseguiu colocar um cara pra produzir alguma coisa. John Kennedy, a defesa dos caras. Cara, falaram que ele sentiu dores ainda. Tava com dor. Enfim. Então, é por isso que eu não critico mais. A gente tá perdendo as melhores peças o tempo todo. A gente tá se virando aí com os suplentes, com os caras em uma fase, com os caras que a torcida odeia. E ainda assim, estamos conseguindo aí levar, né, cara? Mas é aquilo. Precisa de planejamento melhor pro ano que vem. É o que eu acho. Tem dúvidas. Então é isso. Requetes finais da ECO. Agradecer novamente a vocês, meus parceiros, companheiros, amigos. E a torcida, cara. Parabenizar a torcida pelo couro, pelo pulmão que, cara, que eu coro dentro do Maracanã, que só dava pra ouvir eles, cara. Assim, foi muito bom, foi prazeroso me sentir lá. Assim, cara, hoje realmente eu já fui muito mais... Eu já fui... Fiquei preguiçoso hoje. Deve ter muito ido, mas, cara, hoje baixou aquele cansaço de trabalho que... Não, eu tô exausto, cara. É, me quebrou legal. Mas quando você tá no sofá, tu fica caralho, que babaca, que bela tá lá, né? Mas foi muito bem representado, agradeço muito pela torcida ter participado. foi muito importante os três pontos por causa da torcida. Isso aí. Obrigado, você está no final? É, eu tenho o espírito daquele adolescente inconsequente, né, cara, que eu quero em todos os jogos. Ah, mas tô cansado. Foda-se, eu vou. Eu sou inconsequente. Por que você não foi? É bom... Não, porque pra aí tem que ser os três, tem que ser o trigo. Cara, ah, porra... Já fui com o Maracanã sozinho, como o meu irmão já foi, como você já foi, mas, hoje em dia, nós somos uma família, parceiro. mas eu não tô aqui reclamando. Não, não tô aqui reclamando, não. É bom quando a gente fala... Só uma indireta. Não, não, longe de mim, tá maluco. É bom quando a gente fala algumas coisas e depois a gente vê que a gente tá vaciado. É fada. Calma aí, deixa eu falar, cara. E no meu caso, quando eu falava que... Nós falávamos, né, na questão daquela rusga que tinha time torcida, a gente falava, cara, eu não quero que vocês ganhem todos os jogos, mas eu quero que vocês nos representem em campo e a torcida vai apoiar. Joguem com garra que nós te apoiaremos, né? E foi isso que aconteceu. A gente foi dominado na posse de bola e a torcida tava o tempo todo cantando, porque os jogadores estavam demonstrando que queriam jogar. Então, é isso. É isso que a gente exige e você viu que a gente não jogou bem, mas a torcida cantou o tempo todo. É só isso. E muito obrigado ao Fluminense pela vitória, óbvio, e muito obrigado a torcida pela noite que vocês me proporcionaram hoje. Muito obrigado. Vou dormir emocionado pra caralho pra vocês. É isso que o Beto falou. Vou pegar o ganchinho aqui dele. Não dá pra ganhar todos os jogos, a gente tem consciência disso. É impossível, seria ótimo se desse, mas dá pra tentar ganhar todos os jogos. O Fluminense, pela sua história, pelo seu tamanho, tem a obrigação de tentar ganhar todos os jogos. Tentar. Inclusive no domingo. Inclusive no domingo. Exatamente. Não tem que ir pra lá, vamos tirar a pôr, foda-se. Não, não. Não tem que ganhar do Atlético, amigo. Ué? Não, ainda mais agora. Olha só, a derrota, a derrota, a derrota, ela já é um resultado possível, né? Bate também. A vitória também é. Futebol é isso. É isso aí, pô. Se a Fluminense, pô. Se a Fluminense tem que dividar, não. A gente já fez coisas mais... Cara, encostou, cara. Impossíveis. Já fez coisas mais ditas impossíveis. Agora a gente tá encostado nos caras, agora a gente vai pra dentro. Vamos ganhar os próximos três jogos, eu confio, eu confio. Se jogar assim, eu confio que vai ganhar os próximos três jogos. É isso, galera. só ações tricolores. Até o próximo momento raiz. E isso aqui é Fluminense pra caralho. Porra. Até o próximo momento raiz, que vai ser lá no domingo, e eu não estarei, porque eu vou estar em um casamento, não vou ter como fazer, né? Então, espero que... E terça-feira tem o Resenha Raiz. Deco Gonçalves e Beto Senra me representem bem aí no pós-jogo, seja lá o placar que for. Valeu, galera. Até a próxima. Eu vejo vocês no Resenha Raiz. Deco e Beto veem vocês no próximo momento raiz. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau.